Oi você que está comigo, tudo bem com você? Eu espero que sim, espero que você esteja bem, eu estou ótima. Eu sou a Zul Nascimento do canal Plantas da Zulmira. E no vídeo de hoje eu quero responder algumas perguntas que foram feitas a respeito do rabo de macaco. Foram feitas no último vídeo que eu mostrei ele. Então eu vou fazer o vídeo e mostrar ele para você e responder as perguntas. Aqui eu estou mostrando essas plantinhas, são plantinhas que estavam ali atrás. Elas são dali, olha. Só que lá agora tem sol e fica difícil mostrar, a imagem fica manchada. Então eu estou mostrando elas para vocês aqui, quero mostrar que ela está bonita. Aqui venta muito, tá gente? Gente, eu não sei como vai sair o som, mas dá para ver nas plantinhas, né? Venta bastante e às vezes atrapalha um pouco. Mas as plantinhas estão bem bonitas, tá vendo? Está bem longa. Essas plantas já estão nessa floreira há mais de um ano. E tem essa daqui, olha. Ali é só uma espécie e aqui tem três espécies. Nessa floreira, eu tenho essa daqui. A minha nunca floriu, mas ela floresce, fica bonita. No canal da Nerita Plantas tem ela. Acho que Josefina Henriquez também mostra essa planta com flores. Tem aqui, olha, essa espécie. E tem essa. Essa já é bem mais conhecida, a Delosperma Alemane. Eu vou deixar as identificações todas depois para você. Fica mais fácil, né? Então, está assim. Eu tenho que fazer replante, né? Elas, como eu disse, já estão há mais de um ano aí. Então, eu vou dar uma reorganizada. Vamos ver o que eu faço. Se eu mudo alguma coisa. Porque eu comprei uma outra plantinha dessa. Que eu acho que não vai caber aqui. Já está bem cheio. Depois eu vou dar uma olhada. Deixa eu mostrar para você a outra que eu comprei. Essa outra que eu comprei, eu não tenho identificação. Então, eu vou deixar. Vou deixar sem identificação no vídeo. Mas, olha, ela é muito parecida com essa outra ali. Com essa daqui. Deixa eu ver se dá. Não, não dá. Mas, achei muito parecida. Com essa aqui, olha. Tá vendo? Gosto muito delas. Essas esquisitinhas. Então, tá. Já mostrei as minhas meninas. Que eu queria mostrar. Estão lindas. Né? E vamos ao rabo de macaco. Tem três perguntas que me fizeram lá. Sobre o rabo de macaco. Fizeram com mais frequência. Saiu em mais de um comentário. Zulmira, quanto tempo demora para florir? O meu floriu muito rápido. No ano que eu comprei, ele já floriu. Tá? E é uma planta bem, assim, bem fácil de cuidar, tá? Eu achava que era uma planta fresca. Porque toda peluda, né? Um cacto. A gente já fica meio cismado, né? Cacto a gente já fica... E além de tudo cheio de pelo. Eu achei, gente, esse negócio não vai dar certo. Mas, não. Ele é muito fácil. Muito tranquilo. Floriu rápido. Como eu já disse, floriu logo no primeiro ano que eu comprei. Ele cresce bastante, viu? O meu eu não sei se já tem. Acho que ainda não tem dois anos de vida. E eu notei que ele cresce bastante mesmo. Ele solta mudas. É... Bem, assim... Bem prolífico mesmo. E as flores vieram muitas esse ano. Já secaram algumas flores. Eu até já mostrei, né? Mas, agora, todas as hastes dele continuam com o broto. Até esses novinho aqui. Essa aqui já tem uma maiorzinha, ó. Mas, esses... Todos eles estão com botõezinhos. Não vão aparecer aqui. Mas, todos já estão. Eu tô impressionada como ele floresce. Então, se floresce, floresce. Floresce rápido e floresce muito. Deixa eu ver o que mais. É fácil de cuidar. Qual o substrato? O substrato é o substrato que eu uso pra todas as minhas suculentas, tá? Todas as minhas suculentas estão basicamente no meu substrato. A diferença é que quando eu fiz o replante desse aqui, eu tava sem vermiculita. Então, eu não coloquei vermiculita. Ele tá só na matéria orgânica, tá? Então, tá a matéria orgânica. Tem um pouco de casca de arroz. Eu já falei isso em vídeo. Eu não fico estressada. Se não tem, vai com o que tem. Depois, quando dá, a gente vai colocando o que vai faltando, né? E vai dando certo. O importante é a gente ficar de olho na planta. Nos sinais que a planta dá. Pra ver se tá tudo bem. Se tá tudo bem, segue. Se não tá tudo bem, a gente tira, né? Ó. Então, todas as hastas estão com flor. Ele floresce bastante. Ele floresce rápido. E é uma planta muito fácil de cuidar. Agora, o adubo que eu uso. Qual adubo eu uso? O mesmo adubo que eu uso em todas as outras suculentas, tá? É torta de mamona e farinha de osso. A farinha de osso eu tô usando recentemente. Mas, nesse replante que eu fiz, desse aqui, eu já coloquei farinha de osso. Tá vendo? Ó, matéria orgânica. Casquinha. A gente compra isso em casa em floricultura, né? Em floricultura, não. Em garden, né? Esses aqui eu tenho comprado no Seasco, que é mais barato. Mas, enfim. É isso, né? A gente coloca o adubo. Mistura o adubo no substrato. Planta. Coloca num lugar que toma sol. O meu toma sol. Toma sol o dia todo. Agora que a gente colocou a cobertura, então tá dando, ó, uma filtrada aqui no sol. Mas é só na parte da manhã. À tarde, o sol opoente é pra cá, ó. Nessa direção aqui. Então, ele vai tomar bastante sol. A partir de meio dia. A hora que o sol vira aqui em cima, ele já começa a tomar sol. Toma bastante sol direto. Tá? Então, é bem resistente, né? Quando a chuva vem nessa direção aqui, que vai forte, ele vai tomar chuva também. Então, se você tá querendo comprar e tá na dúvida, fica tranquila que é uma planta bem fácil de cuidar. Tá bom? Tem aquela coisa, né? Você tem que colocar um substrato poroso. Senão, você corre o risco de perder. Porque encharcamento, nenhuma planta gosta, viu? Nenhuma planta. Só se for planta aquática, que vai querer ficar com as raízes na água. Mas, a suculenta é um pouco mais delicada com relação a isso, né? Porque ela já tem muita água. Então, se colocar muita água na raiz, ela vai acabar apodrecendo. Tá bom? Mas, são os cuidados básicos, né? Pra todas as suculentas. Né? Também, eu espero ter respondido às dúvidas. E qualquer dúvida, se ficou alguma ainda, você pode perguntar lá nos comentários, tá? Eu vou responder, tá certo? Eu vou agradecer a você que ficou comigo até aqui. Muito obrigada. Oi de novo. Oi de novo. Tá bom, já viram meu assistente de sempre. Eu vou agradecer a você que ficou comigo até aqui. Muito obrigada. Tá bom? Continue se cuidando. Continue cuidando de você, das pessoas que você ama, tá bom? E continue acreditando que Deus tá cuidando de todos nós. Deus nos ama, né? E ama igualmente. Então, a gente cuida de si. E cuida do que estiver do nosso lado. Que for mais frágil. Tá bom? Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Um beijo. E até lá. Tchau. 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 Obrigado.